Eu vou estar molhando o teu, meu pai É o meu pai Eu vou estar mal... É... É... É o meu pai, não é o meu pai 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 Eu vou estar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 É, no local, é a TV1, é a TV1, é a TV1. Eu vou pintar o seu dia e eleva o exceleço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5 pessoas Homem Vamos lá. 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 Vamos lá.